Hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre o desempenho da Imperial na Blast, enquanto eu abro algumas caixas no Keydrop, porque, meu amigo, sinceramente, depois da fúria no Mejo do Rio, eu não lembro a última vez que eu vi um time brasileiro numa semifinal de um Camp TRS. Eu não lembro a última vez que eu vi o Fallen numa semifinal de um Camp TRS. Eu acho que nunca aconteceu depois que ele saiu da Liquid. Provavelmente tem mais de um ano que a gente não sabe o que é isso. Eu quero conversar sobre os motivos que, na minha opinião, fizeram um time apresentar um desempenho que a gente nunca viu. Se você não tá acompanhando, tá rolando a Blast Spring Final, o último Camp do semestre pra Imperial e talvez um dos últimos campeonatos de CSGO de alto nível. Sinceramente, eu não esperava que a Imperial ia bem. Pra mim ia ser mais do mesmo, ainda mais sendo o último Camp antes das férias. A Imperial nem chegou a fazer bootcamp pra esse campeonato, se não me engano. E o primeiro jogo, adivinha, ia ser contra o time que acabou de ganhar um Major. Em que mundo, me responde, em que planeta você achou que a Imperial ia ganhar esse jogo? Mas é, eles venceram e com folga ainda. 2x0 em cima do melhor time do mundo e depois eles pegaram a G2. Que não tá nos seus melhores momentos, mas ainda assim é a G2. E a Imperial perdeu por muito pouco. Eu arrisco dizer que eles só perderam porque o Nigo tava tendo o dia mais abençoado da história. Chegando a matar 30 em um único half. Mas de qualquer jeito, essa Imperial era totalmente diferente do que a gente já viu. Se eles mantessem esse jeito de jogar, jogando no coletivo e não cometendo erro idiota, esse time seria top 15 fácil. E ontem eles enfrentaram a Complexity, um time muito chato que eliminou a Imperial do último Major. Mas eles conseguiram dominar a Complexity e venceram por 2x0. Então assim, um jogo você pode falar que foi sorte e tudo mais. Agora manter a mesma performance por 4 MD3 seguidas, não tem como falar que é sorte. Esse time realmente mudou alguma coisa. Cara, o Fallen tá simplesmente um absurdo de suporte. O jeito que ele usa sua experiência e visão de jogo pra usar as bombas e ajudar seu time com flash, molotov, smoke, pra facilitar a entrada e o domínio é uma coisa de outro mundo. No jogo de ontem contra a Complexity, o Fallen teve 80% de kill assist. Em 80% dos rounds desse jogo, o Fallen teve um impacto positivo. Ou seja, aqui uma assistência, tradou alguém ou se matou pra ser tradado, em 80% dos rounds o Fallen fez a diferença. Além da contribuição dele, fora das estatísticas, afinal ele é capitão. Então é uma fase impressionante que o Fallen tá aos 32 anos de idade e mesmo no fim de carreira tem uma performance dessa. Eu acho que esse é um dos motivos que a Imperial tá indo tão bem. Eles sabem que esse pode ser o último camp com Fallen e não tem mais nada a perder. Esse pode ser o último camp da Imperial e eles jogaram de forma leve, sem pressão e sem a necessidade de se provar. Na minha visão, esse é um dos principais motivos que a Imperial foi tão bem nessa Blast. Hoje eles perderam pra Heroic num jogo disputadíssimo. Eu acho que se o Bolt estivesse melhor nos dois primeiros mapas, a gente poderia ter ganho, mas a Imperial quase conseguiu um comeback absurdo no final, só que acabou perdendo. De qualquer jeito, foi uma campanha muito boa. Mas comenta aí embaixo, cara, qual a sua opinião sobre esse desempenho da Imperial e o que você espera desse time, beleza? Tamo junto, abraço e até o próximo conteúdo.